o jane me ajuda aqui vai amor que a gente vai na farmácia ainda já 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 quem é que tá aí o que foi quem é que tá aí os amigos seus amigos que quem é que é esse celular que você rita vai me ajuda lá em cima não vou ajudar não vai logo que eu falei com você agora sim eu falei do remédio que foi que eu falei do remédio que é que tem tanto nesse seu celular porque você mas não fecha o desenho tudo que eu falo você eu tô entendendo só eu tô entendendo meus amigos eu vou descobrir eu vou descobrir o que tem nesse lado não tem nada o que é que é quem é na igreja amigo né né mulher tem mulher não tem mulher não tem não tem mulher me dê quebrou a lua pronto aqui eu vou levar para consertar eu quero saber o que tem eu só não queria que você mexesse nele não tem nada não eu vou descobrir eu vou lá agora vá lá bom dia está abrindo a loja agora? estou não sei como você consertou esse celular para mim tem, tem sim agora a senhora volta daqui a uma hora que hoje eu vou fechar mais cedo oxe, com certeza daqui a uma hora, né? tá certo tá bom vou ver vou dar uma janela amigo, não conserte esse celular pois minha mulher irá ver tudo o que tem nele tome esse agrado para você eita moça, não tem nem que eu me peguei, olha e aí, o celular? pô, eu vou falar, não tem conserto não pô, não tem conserto não? eita qualquer lugar não tem não tá bom, obrigada, viu? nada bicho, é sortudo, viu? porra, não vou descobrir o que tem no celular consertou? tu tem sorte, viu? o que? é, o cara disse que não tem conserto em lugar nenhum oxe, é tu que é ciumento, não tem nada ainda não, eu não sou ciumento não aqui tinha alguma coisa não tinha não, me dei, me dei não tinha não não tinha não tinha assim cuidado, viu? eu vou me pegar eu vou descobrir ainda